Música Mais de 17 vezes, polícia prende em flagrante autor de arrombamento e furto em escola no bairro Restinga. Juiz suspende cobrança de bagagens despachadas em voos, mas mantém outras novas regras. O TCE vai examinar reajuste da tarifa de transporte público. E mais, recadastramento biométrico, regulamentação do Uber e a previsão do tempo. O Canal Aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Foi preso na madrugada desta terça-feira um homem suspeito de arrombar a escola estadual Engenheiro Ildo Meneghete, na Zona Sul de Porto Alegre. Desde o começo do ano, o local foi arrombado mais de 17 vezes. Maicon Rodrigues, de 23 anos, foi preso, fez corpo de delito e foi ouvido no Palácio da Polícia, no bairro Santana. Ele abriu esta grade e entrou na escola Ildo Meneghete, na Restinga Nova, nesta madrugada. E foi pego pelos policiais militares, com um teclado e um estabilizador de computador, além de uma lata de tinta, que disse que trocaria por crack. Com informações da comunidade, com informações que chegou através da direção do colégio, a gente então aproximou um policiamento ali, um pouco mais pontual naquele colégio ali, e logrou a prisão então de três indivíduos. Dois no dia 5 e mais um no dia de hoje. A diretora da escola já perdeu as contas de quantos foram os arrombamentos com furtos e vandalismo, desde janeiro. Ontem, ela recebeu a garantia da primeira Coordenadoria de Educação do Estado, de abertura de processo para que um PM residente seja encaminhado para a escola. Por ser um prédio vulnerável, por não termos vizinhos, enfim, por uma série de fatores, é necessário que a gente tenha a presença constante de alguém impondo um pouquinho de segurança dentro da escola. Com as aulas suspensas, professores, pais e alunos estiveram hoje na sede da Secretaria de Educação, apelando por segurança. Além do PM residente, a escola deve ser contemplada pelo projeto do Corpo Voluntário de Militares Nativos, que vai atuar nas escolas estaduais em áreas de conflito. Nesse termo de cooperação que nós estamos ultimando com a Brigada Militar, será para 208 PMs. Foi a previsão orçamentária do ano passado para este ano. São PMs da reserva, que vão ser recrutados, que retornam, recebem uma gratificação, eles trabalham fardados, trabalham armados. E a ideia é que possa fazer esse policiamento direto, uma integração com a Brigada Militar, para melhorar a segurança dessas escolas, onde há a maior incidência desses eventos. A 12ª etapa da Operação Leite Compensado cumpriu esta manhã 5 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão em 5 municípios gaúchos. Em Travesseiro, Estrela, Casca, Maral e Nova Araçá, buscas e apreensões estão sendo realizadas nos laticínios Rancho Belo, Modena, Princesu, além da transportadora AC Trezold e a empresa MM Assessoria. Os produtos comercializados foram considerados impróprios para consumo humano, pela nocividade ou pela redução do valor nutricional. Os laudos, realizados pelas próprias empresas, eram mascarados para que a fiscalização e os compradores não visualizassem as irregularidades. A 12ª etapa da operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, com a participação da FEPAM, Receita Estadual e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eleitores de 66 municípios gaúchos devem procurar os cartórios eleitorais e fazer o recadastramento biométrico. O processo de revisão já foi concluído em outras 326 cidades do Estado. O jogo aqui é rápido. Estão compridas, foi ligeirinho, rápido. Em menos de 10 minutos, seu Adão passou do título de papel para o biométrico. Neste posto de atendimento em Eldorado do Sul, a expectativa é recadastrar 80% dos mais de 25 mil eleitores até o dia 7 de março do ano que vem. Quem perder o prazo vai ter o título cancelado e muita dor de cabeça. Pode ter algum problema com o CPF, já que o CPF é atrelado ao título eleitoral. Além disso, qualquer outro documento que necessite de quitação eleitoral, como, por exemplo, o passaporte, uma carteira de habilitação, por exemplo, todos os documentos que necessitam ter quitação eleitoral, ele não vai poder obter. Eldorado do Sul faz parte das 66 cidades gaúchas que iniciaram a biometria ainda na semana passada. A gente conseguiu fazer esse processo de uma forma bastante pulverizada, avançando muito em relação a esses municípios pequenos. Estão faltando agora, basicamente, os municípios maiores, onde a gente vai poder agora, com o tempo, organizar melhor o atendimento e fazer o planejamento. O recadastramento deve ser feito nos cartórios eleitorais ou em centrais de atendimento ao eleitor. Para evitar filas, é possível agendar o serviço no site do TRE do Estado. Tudo muito simples, desde que o eleitor não esqueça o essencial. Tentei várias vezes, mas nunca faltava documento, né? Daí agora eu estou conseguindo aqui em Eldorado do Sul fazer o título. Então anote aí os documentos. Comprovante de residência dos últimos três meses e documento de identidade, que pode ser o RG, a Certidão de Nascimento, a Carteira de Trabalho ou do Conselho Profissional. A previsão é concluir o recadastramento biométrico em todo o Estado até 2022. A Prefeitura de Porto Alegre retomou a capina nas ruas e avenidas. O serviço estava suspenso desde janeiro, quando a empresa responsável rompeu o contrato com a Prefeitura. Com isso, o mato tomou conta de muitas vias e parques da cidade. A empresa vencedora da nova licitação assinou o contrato emergencial com vigência de 180 dias. A terça-feira é ensolarar em todas as regiões. As máximas sobem à tarde, gerando grande amplitude térmica. No norte, faz sol entre poucas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 28 graus. No oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, a máxima é de 29. Na região central, tempo aberto e ensolarado. Em Santa Maria, máxima de 27 graus. E no sul, tempo firme com pouca nebulosidade. A máxima é de 28 graus em Bagé. Veja daqui a pouco. Liminar suspende cobrança por bagagens despachadas em aeroportos. E em instantes, saída da rotina. Vovôs e vovós do asilo Padre Cacique participam de passeio de barco pelo Guaíba. Prefeitura de Porto Alegre publicou na tarde desta segunda-feira o decreto que regulamenta o serviço de transporte privado de passageiros, como os aplicativos Uber e Cabify. De acordo com o texto, as empresas devem protocolar, junto à IPTC, uma autorização válida por 18 meses. Além disso, os carros devem utilizar adesivo de identificação externo e um selo interno referente à aprovação na vistoria, que passa a ser anual e obrigatória. A Associação dos Motoristas Privados e de Tecnologias é contra a adesivagem e diz que há formas melhores de identificação e que não entende a obrigatoriedade agora, uma vez que o uso de adesivos tinha sido rejeitado durante a votação do projeto na Câmara de Vereadores. E acrescenta ainda que a mudança pode aumentar os riscos de assaltos e vandalismo. Os critérios para o reajuste da tarifa do transporte público devem passar por inspeção do Tribunal de Contas do Estado. ...é abranger o período entre os exercícios de 2014 e 2017. Os proprietários de ônibus sugeriram inicialmente que as passagens fossem reajustadas dos atuais R$ 3,75 para R$ 4,46, mas a estimativa é de que o valor fique em R$ 4,05. A Associação dos Transportadores de Passageiros já anunciou que, sem o aumento dos preços, as empresas não pagarão a reposição de 5,5% do salário dos rodoviários nem o aumento de R$ 25 no Vale Alimentação. Os vereadores também questionam o decreto que permite que o preço do combustível inserido no cálculo da tarifa seja apresentado pela própria ATP, ao invés de utilizar o menor valor da Agência Nacional de Petróleo. A Justiça Federal de São Paulo suspendeu a cobrança das companhias aéreas por bagagens despachadas. A sentença definitiva sobre o caso ainda está por vir, mas por enquanto os consumidores estão felizes por não acreditarem que a cobrança acabaria reduzindo o preço das passagens. Os dois artigos suspensos pela Justiça Federal de São Paulo acabaram com os planos de algumas companhias aéreas que já tinham anunciado a cobrança extra pelas bagagens despachadas para bilhetes comprados a partir de hoje. A ANAC defende que a medida vai baratear as passagens e informou que vai recorrer da decisão que é eliminar. Os passageiros comemoraram. Tantas pessoas que viajam praticamente todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eu acho muito legal isso. Eu acho que foi importante que tenha sido suspenso. Assim como o Ministério Público Federal de São Paulo, a OAB também contesta a resolução da ANAC na Justiça, por entender que ela fere os códigos civil e de direitos do consumidor. Impor que se pague uma taxa por ter uma bagagem representa uma quebra contratual nessa relação de cuidado que o transporte aéreo tem com o passageiro. Isso representa, essa resolução, afronta o que diz as regras do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor, na relação com o seu agente, ele tem que ter respeito às suas garantias que estão determinadas. Na prática, outros 43 artigos da resolução estão valendo a partir de hoje. Entre as novidades, o consumidor terá 24 horas para desistir sem ônus de passagem comprada pelo menos 7 dias antes da data de embarque. Poderá também usar o trecho de volta se perder a viagem de ida, desde que avise a companhia aérea. O tempo de restituição de bagagem extraviada em voos domésticos reduz de 30 para 7 dias. E a empresa deverá indenizar o passageiro que não for embarcado no caso de overbooking. O passageiro, ele será reembolsado em mil reais em caso de voos nacionais e dois mil reais em caso de voos internacionais. Isso já é bastante bom para o consumidor e não elide da responsabilidade civil, posteriormente, em caso de uma demanda de indenização na justiça. Não há um limite, então, para essa indenização. Essa deve ser a interpretação dos tribunais também. O PROCON de Porto Alegre tem uma loja de atendimento dentro do Salgado Filho. Hoje, os agentes tiraram dúvidas dos passageiros no saguão do aeroporto. A vida longa, o barco sobre Guaíba e a alegria que pode ser companheira em qualquer momento da vida. 16 dos 152 idosos que moram no asilo Padre Cacique, na região sul da capital, passearam hoje no barco Cisne Branco. Cedo da manhã e uma turma de moradores já esperava o transporte em frente ao asilo Padre Cacique. Com todos na van, eles partem rumo ao Cais do Porto, para o tradicional passeio no Cisne Branco. No barco, junto com outros grupos de diferentes idades, o clima é de descontração. Dona Tereza, de 89 anos, está a dois no Padre Cacique. Os passeios externos são seus momentos favoritos. Ah, isso é uma maravilha para mim, né? Ai, minha cabeça descansa. E depois que eu fui para o Padre Cacique, eu conheci também uma porção de lugarzinho aqui, que apesar de eu viajar bastante, eu nunca andei agora, por exemplo, no barco. O assistente de recreação diz que a quebra na rotina proporcionada pelas atividades externas são fundamentais para o bem-estar dos moradores. Eles voltam super felizes, voltam falando para os colegas, né? Como foi o passeio, como foi bom, e assim também já motiva aqueles outros para vir passear. E passear é uma das atividades favoritas do grupo. Eu adoro água, né? É muito bom. Maravilhoso, é uma terapia. Depois de uma hora de passeio, a constatação. Não há tristeza que resista a um dia de sol, temperatura amena, céu azul e a paisagem do Guaíba. Ah, linda, 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 né? Que tivesse mais vezes esse passeio, é uma beleza. O canal aberto fica por aqui. Na sequência vem o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL